Música Por favor, dirinja-se a porta e boa viagem! Fechado desde 2008 para reformas, o Museu TAM em São Carlos, no interior de São Paulo, reabriu com novidades, mais espaço e interatividade para os amantes da aviação. O museu possui 72 aeronaves expostas nos seus mais de 22 mil metros quadrados. Nós estamos no interior do museu, que acaba de passar por um processo de conclusão do projeto, que foi concebido há mais de 15 anos. E ele funcionou só nessa ala aqui, quando nós tínhamos 32 aeronaves, das quais 20 podiam voar. Sempre teve essa característica que vocês estão vendo, um museu bem interativo, com muitas atrações. Essa é uma réplica do 14 Bis, o primeiro avião do mundo, que no dia 23 de outubro, completa 104 anos. Ele tinha 160 quilos, media 10 metros, chegava a pouco mais de 30 quilômetros por hora, e cabia apenas ser o inventor, o brasileiro Santos Dumont. Hoje, um Boeing 767 pesa 179 toneladas, tem quase 55 metros de comprimento, atinge 870 quilômetros por hora e carrega até 375 passageiros. Então, aqui atrás de mim, o famoso Costellation. É o maior clássico do transporte aéreo de passageiros, é esse avião. Teve o seu apogeu operacional na década de 50. Depois, com o surgimento dos jatos, ele foi relegado a atividades aéreas também, mas exclusivamente para carga. Portanto, a memória do Costellation e da Panera estão eternizadas aqui no museu. Se você é fã de moda, vai adorar conhecer a evolução dos uniformes das empresas aéreas pelo mundo. Este é um avião que revolucionou a aviação no Brasil. E foi justamente por causa do Fokker 100 que nós decidimos construir o museu. Nós estamos aqui em frente ao Corrosion Corner. Então, ele foi idealizado porque muitas pessoas têm o desejo de visitar as oficinas de restauração. Uma das maiores atrações do novo museu são seus dois simuladores de voo do caça americano F-18. Eu testei o brinquedo e concluí que, como piloto, meus sonhos de criança, eu sou um ótimo passageiro. Aos temerosos dos voos, para não ficar preocupados, porque o avião é hoje o meio de transporte mais seguro existente do mundo. Mais seguro que o avião é só um elevador. É um sonho, né? É um sonho muito grande. É uma coisa muito forte. Um laço muito forte. Eu acho que, na verdade, não tem um vídeo que eles faziam. O meu passeio foi lá muito. Eu não acreditava, assim, as coisas que eles faziam. Tem um indicado na aviação que o indivíduo que se aproxima de um avião desse aqui e sente o cheiro da gasolina 100, se apaixona pelos aviadores. E, para nós, eu costumo dizer que esse cheiro da gasolina, para nós, aviadores, equivale a um Chanel No. 5. E, para nós, eu costumo dizer que o avião é um caso de ir embora. E, para nós, eu costumo dizer que o avião do seu avião tem um qual, avião tem um valor, avião do seu avião do seu avião do seu avião. Obrigado.